O que é que queres, Carlos? O que é que queres, Carlos? O que é que queres, Carlos? A chuva, a mulher, o meu roxo, o seu lado e o que é santo. As ruas que se exa de ti, já eu vou me correr. Mãe, meu choro, meu amor, sem vida, grita-me a cidade. A chuva, o rio e calor, eu serei na cidade. Ninguém se quer levar, te lhe, mas eu estou a saudar. A chuva, o rio e calor, eu serei na cidade. A chuva, o rio e calor, eu serei na cidade. A chuva, o rio e calor, eu serei na cidade. A chuva, o rio e calor, eu serei na cidade. A chuva, o rio e calor, eu serei na cidade. A chuva, o rio e calor, eu serei na cidade. A chuva, o rio e calor, eu serei na cidade. A chuva, o rio e calor, eu serei na cidade. Eu serei na cidade. os transportes, quando temos que ir atuar em vários pontos do país, já fomos a Coimbra, vamos algumas vezes a Braga, costumamos andar um bocadinho pelo país, isto ajuda precisamente a comprar instrumentos e a fazer essas viagens e na altura conseguimos pagar o bilhete até aos Estados Unidos e lá tivemos perto das comunidades portuguesas, gente que nos deu a alimentação, que nos deu a estadia e pelo que contam foi bastante interessante, agora como sempre estão mais apertados é mais complicado ir tão longe. Portanto, estão abertos a voltarem ao estrangeiro caso sejam convidados. Exatamente, estamos completamente abertos, sempre que conseguíssemos ter alguém que nos recebesse, nós íamos de bom grado, é sempre interessante. Quero deixar uma mensagem a todos os forasteiros que visitem a cidade de Vícta. Eu não sou cá, eu sou de Braga, mas estou a estudar cá há 4 anos, acho que esta é uma cidade incrível, uma cidade também com muita cultura, muita diversidade, desde o mais novinho porto, até a pessoa mais idosa, acho que pode encontrar aqui vários interesses e então para quem quiser estudar, seja de Portugal, seja de fora de Portugal, o Porto é um mundo, tem todos os cursos, tem as melhores faculdades e a nível de espírito académico, acho que é a seguir a Coimbra ou a par de Coimbra, os melhores e os mais diversos aqui do país. Da minha parte, eu desejo muitas felicidades. Muito obrigada, obrigada por tudo.